Ok, ok, agora Miguel Falabella, indiscreto! Falabella garante que já pegou um casal famoso fazendo sexo aonde? Lá no estacionamento do antigo Projac. Tata Werneck tem se revelado uma grande entrevistadora. Com bom humor e inteligência, ela consegue arrancar revelações inéditas de seus convidados. Dessa vez, Miguel Falabella aceitou sentar no sofá da moça e revelar segredos. Miguel revelou que era hiperativo durante a infância, mas nunca foi diagnosticado. Durante a adolescência, foi a maconha que ajudou a controlar a agitação dele. A maconha me ajudou, sabia? A mim também. Que maravilha! Miguel contou o segredo da disposição e da saúde inabalável dele. Eu tomo caldo de rã todo dia, acho que há 40 anos, 30 e tantos anos. Eu raramente fico doente, graças a Deus. Você ferve a rã? Eu fervo a rã, parece que as propriedades dela estão na cartilagem. Eu não sei direito, Tata. Eu entrei nessa há 30 e tantos anos, tomo há 30 e tantos anos e me faz muito bem. Eu tenho uma energia, eu trabalho para que eu fico feliz e com vontade. Miguel Falabella é um cara de muitos talentos. Canta, dirige, interpreta, dance e atua. Dentre tantas profissões, qual será que rendeu mais dinheiro a Miguel? O dramaturgo. O dramaturgo deu mais dinheiro porque... Porque vende, né? A peça você vende para o mundo inteiro. A partilha, por exemplo, que talvez seja o meu maior sucesso, que eu estrei aqui com Arlete Salles, Suzana Vieira, Natália Duval e Tereza Pífer. Eu já vendi para 14 países. O artista contou sobre um episódio de furto dentro dos estúdios da TV Globo. Uma vez eu fiz uma novela com o Alvancine e era o cenário da Cristiane Torlone. Aí tinha uma coisa na mesa de centro que era um objeto de arte. Aí voltamos do almoço, tinha sumido o negócio. Como? Mas está em continuidade, tem que ter o objeto, sumiu. O Alvancine, tinham dois assim, era um par, um tinha sumido. Aí o Alvancine falou, vou fechar o estúdio, mandar apagar a luz e quem, por favor, tirou, coloque de volta, porque está inviabilizando o trabalho. Apagaram a luz do estúdio, fecharam a luz e acenderam, tinham roubado o outro. Miguel já recebeu muita ajuda, principalmente no início da carreira, mas também foi sacaneado por uma galera, viu? Não sei se eu vou dar nomes, mas eu... Mas se quiser, é nome. Sacaneado. Tem um momento que as pessoas falam, acabou. Você fala, não, não acabou. Eu quero ainda, ainda tenho vontade, ainda quero fazer. Eu não vou ficar em casa, eu não vou parar. Eu vou me reinventar, eu vou brigar. É isso que nos faz, né? A vida é isso, na verdade. Com tantos anos de carreira, Miguel Falabella disse que já teve de aturar muito pit de artista. Por outro lado, já deu muito trabalho também. Eu já fui muito insuportável. Eu já fui tão insuportável ao ponto de chegar em casa, telefonar para pedir desculpas, porque me caiu a ficha do quão insuportável eu estava. Houve uma época que eu fui muito maltratado, romanticamente. Fui sacaneado, fui chifrado. E eu estava gravando e eu fiquei muito infeliz. Eu fazia uma novela, eu era marido da Maite Proença. E a Maite foi tão bonita comigo. Um dia a gente estava numa lancha, no alto mar, assim, gravando e a câmera numa outra lancha. E ela sentada, linda, né? Ela sentada, assim, de repente ela olhou para mim e falou assim, Miguel, está tão insuportável trabalhar contigo. Pelo amor de Deus, faz alguma coisa que está dura acordar de manhã. Porque a gente era marido e mulher, gravava junto o dia inteiro. Isso rolou nos bastidores da novela Cara e Coroa. Maite aproveitou a conversa e deu um conselho ao colega. Esquece essa história. Se você não pode querer bem, não queira nada. Olhe através. Sem revelar nomes, o artista disse que nunca fez sexo nos bastidores do Projac, mas que já flagrou colegas em pleno ato sexual. Não, dentro do Projac não. Na externa, sim. Sobre o sucesso Caco Antibes de Sai de Baixo, Miguel foi quem pediu para fazer um teste para o papel. Caco Antibes, eu conheço esse cara, eu sei como ele é. Eu conheço esse psicopata. Deixa eu fazer ele. Miguel acredita que o sucesso do personagem tem a ver com sua parceira de cena, Marisa Hort, que dava a vida a Magda. Marisa Hort, na minha opinião, Marisa Hort é uma das grandes atrizes desse país e eu chamo ela de Tostão, porque ela é o maior meio de campo do Brasil. Tostão, para quem não sabe, foi um dos grandes jogadores da época de 70, era um grande meio de campo. A Marisa Hort é o Tostão, ela arruma o jogo. Isso é que é parceiro, hein? Sabe reconhecer a importância do outro. Por isso, só Miguel Falabella é Miguel Falabella. Ok, ok. Essa é para você que está de olho no TV Fama. Não se esqueça de dar um like aqui e curtir o canal oficial da RedeTV aqui no YouTube. Não se esqueça de dar um like aqui no YouTube. E aí E aí